Então, vamos falar sobre 400 GBZR, o santo grau da comunicação ótica, e aí apresentar para vocês alguns conceitos técnicos sobre essa tecnologia e o que ela vem trazer de vantagem, de mudança de paradigma para quem opera redes óticas e para os operadores de rede que trabalham com redes de transmissão e transporte de dados de longa distância e curta distância. Então, a ideia aqui do santo grau é uma piada, uma graça pelos benefícios que a gente tem com o 400 GBZR, é algo que a gente sempre buscou, os operadores de rede sempre buscaram isso. Então, como a história do santo grau, foi algo sempre que a gente buscou atingir e a tecnologia hoje nos permite talvez chegar a um ponto onde a gente consiga dizer que realmente nós estamos no estado da arte, atendendo todos os requisitos e desafios de um operador de rede com o 400ER, ou praticamente todos eles. Então, para a gente entrar um pouco mais sobre o assunto do 400ER, vamos falar sobre a adoção do 400 GBZR, do padrão 400 GBZR. Então, nós estamos falando aí de uma transição de novas velocidades de capacidade, então essa informação gráfica aqui da LightCount de março de 2019, trazendo um pouco da adoção durante o ano, durante os próximos anos, das interfaces de mais alta capacidade. Então, a gente vê as interfaces de 100 GBZR em azul crescendo, dominando uma boa parte da adoção, mas as interfaces de 400 começam a ganhar escala ali a partir já desse ano, 2021, já vem um pequeno traço ali, 2022 acelera e para os próximos anos isso deve ganhar também mais força. E as interfaces de 10 GBZR, ainda tem uma boa vida útil pela frente, pelo gráfico, e as interfaces de 40, essas realmente somem, com o tempo aí que vocês já podem ver, 2022, 2021, pela estatística desse grupo de informação, devem deixar de existir aí a partir de 22, 23, né? Então, a gente entende que a gente vem adotar esses padrões baseados em 100, né? 10, 100, 400, né? Depois o 800, talvez, né? Então, a gente falando de 800 GBZ, né? A gente está, de 400 GBZ, né? Está adotando aí essa velocidade, né? Essa capacidade, tanto interfaces de curto alcance, né? Usado em servidores, usado em suítes de data center, como, né? Em longo alcance, né? E aí, a nossa, a nossa principal, atributo aqui, o principal informação da apresentação, são as interfaces 400 ER de longo alcance, né? Então, hoje a gente tem uma questão física, né? O próximo slide a gente traz um pouquinho sobre o formato físico, né? Esses são os padrões, né? De formato físico que a gente tem hoje, né? De opções, né? O CFP8, que é um padrão inicial, né? Não muito utilizado, né? Que ele tem um problema da densidade, é um módulo muito grande, né? Então, ocupa uma densidade muito grande nos equipamentos, diminui a densidade, né? Dos equipamentos, porque ocupa um espaço muito grande de portas, né? Então, para a gente ganhar escala e sem perder densidade, o padrão mais comum está ali entre o OSFP e o QSFPDD, né? Então, existe até uma certa, uma guerra aí entre o OSFP e o QSFPDD, né? Qual deles vai prevalecer, né? São organizações que apoiam, né? Diferentes padrões e tentam ali puxar a corda, né? Para o seu lado. Então, isso deve se resolver em breve, né? A gente tem percebido que a adoção do QSFPDD tem ganhado mais relevância, né? Uma adoção maior. Mas isso também não é uma regra final, né? Mas o mercado tem adotado mais o QSFPDD, né? E aí está o desafio, né? Você vê que o desafio físico, né? Desses módulos, né? Está eu colocar toda a tecnologia embarcada dentro de um módulo desse, né? Com uma dissipação de calor controlada, né? Limitada. Onde no módulo CFP8 eu consigo colocar ali um laser de transmissão, né? Um receptor, um laser sintonizável, um DSP, um chip ali dentro, com 24 watts, né? De capacidade. Já no QSFPDD, a gente está trabalhando perto de 15, a 18 é o limite dele ali. Então, os componentes têm que ser mais avançados, né? Para que isso funcione. E só como referência para vocês conhecerem, o QSFP28, que é aquele padrão já bem conhecido de todos, que usa para 100 gigas, né? Ele tem um limite de 5 watts somente, né? Então, um limite muito pequeno, né? Para colocar dentro de um QSFP28 toda a tecnologia que a gente precisa com 400 gigas. Então, a gente provavelmente não vai ver um 100 gigas ER DWDM dentro de um QSFP28 ainda tão cedo, né? Tem que esperar a tecnologia avançar mais por conta dessa capacidade limitada aí de dissipação, né? De calor e energia desses módulos. O QSFPDD, fazendo uma comparação simples aqui, né? Ele é uma evolução do QSFP28, né? O formato físico dele. O DD é de Double Density, de dupla densidade, onde a gente está dobrando a capacidade de comunicação de trilhas ali que existe na interface elétrica, né? Entre o switch e o roteador, né? E o módulo ótico. Então, ele acaba estendendo essas trilhas e sendo fisicamente um pouco maior, né? Você vê que é um equipamento um pouco, um módulo um pouco maior, que ele deve ficar ali saltando um pouquinho à frente do equipamento a mais do que o QSFP28 já salta, né? Então, vocês podem perguntar, não, mas eu já tenho equipamento que suporta QSFPDD, né? Eu conseguir usar o 400GB, o 400ER, já tem bastante disponível no mercado, né? Nós estamos vivendo uma fase muito ruim por conta da escassez de chip no mercado, então os equipamentos estão com certa dificuldade, os fabricantes com certa dificuldade de colocar equipamentos no mercado, mas já temos equipamentos, sim, disponível. Eu trouxe algumas fotos aqui de alguns equipamentos, suítes ou roteadores, né? Módulos, interfaces que já suportam aí o 400GB, né? No padrão QSFPDD, existe também o padrão OASFP, tá? Então, passando um pouquinho aqui da parte física e entrando um pouco mais já na especificação do 400GB, né? Que a gente vai falar aqui do 400ER. O padrão 400GB, né? Ele tem vários organismos aí, vários que trabalham com as padronizações, né? O I3E, né? É a mais famosa dela, né? É a mais comum e é utilizada no padrão Ethernet, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais, né? Dos módulos de longa distância. Então, esses módulos aqui de baixo, né? 400ER, né? ZR Plus, né? Que são módulos que foram padronizados, né? O 400ER padronizado, não foi padronizado no I3E, né? Padronizado pela OIF, né? Que é um consórcio de operadores e fabricantes, né? Que padronizou o 400ER, né? Diferente dos padrões mais comuns, 400GB, né? Que o I3E padronizou, que é o SR8, DR4, FR8, né? Então, a gente tem aí o 400ER sendo padronizado pela OIF, mas o I3E não quer ficar atrás, né? Então, tem um padrão 802.3CW, né? Que é um padrão novo que quer tentar trazer para o 400GB, né? 400GB base, ZR. E vocês podem ver que o 400 aqui é 400ZR. Não tem um G aqui, né? De giga, né? 400ZR, esse é o nome do padrão, né? Feito pela OIF. O padrão da I3E vai ser 400GB base, né? ZR. Quando ficar pronto, ele ainda não está pronto. Então, falando da tecnologia embarcada ali, né? Do 400GB, né? O que é necessário para a gente ter, né? Essa longa distância, esse longo alcance, né? Então, são módulos com alta tecnologia, né? E o diferencial deles é ter a tecnologia DWDM, onde eu consigo multiplexar vários deles, né? Fazer vários enlaços de 400, não só um, né? São vários ali, 40, 80 canais ou 96 canais de 400GB, ou 64 canais de 400GB seria o limite, né? 64 canais de 400GB, né? Então, é muita capacidade, né? Mas para esse módulo ter essa tecnologia, né? 400GB, basicamente a gente está incorporando dentro de um módulo pequeno daquele toda a tecnologia de um transponder DWDM, né? 400GB. Uma delas é a detecção coerente, né? A gente não utiliza detecção direta mais. Isso já também no 400GB comum cinza, né? A gente já passou também a usar outro tipo de modulação, de detecção. Então, a gente sai daquela detecção tradicional, né? De ligado ou desligado, né? Que é o tradicional on-off, né? Passa por uma detecção já, uma detecção coerente, né? Uma detecção onde a gente tem múltiplas polarizações, né? E uma capacidade elevada aí de acordo com a modulação utilizada, né? No caso do 400GB, a gente usa 16QAM, né? Onde eu consigo carregar ali 4 bits por símbolo, né? Isso em cada polarização, né? Então, usando um modem de 50GB, né? A gente tem duas polarizações e 4 bits a cada símbolo, eu tenho 400GB de capacidade de payload, né? Transportando isso num único canal, né? Um espaçamento ali de 75GHz, tá? Então, essa tecnologia está ali embarcada dentro do módulo. Além disso, né? Eu tenho uma outra tecnologia que precisa estar ali embarcada, que é a correção de erro, né? Essa correção de erro posterior, né? É um algoritmo de correção de erros que a gente acaba sendo obrigado a usar, né? Para poder corrigir os erros de transmissão quando esses sinais ultrapassam longas distâncias, né? Como 40, 50, 80 quilômetros ou mais do que isso, né? Então, a gente tem essa necessidade aí do algoritmo matemático para fazer essa correção. E esse algoritmo matemático, ele está ali embarcado dentro de um chip, né? Que vai dentro desse módulo. Então, é mais uma tecnologia, né? Que consome energia e que precisa estar ali disponível, né? Para a gente conseguir transportar, né? Uma modulação 16KM numa longa distância. Então, o FEC, basicamente, ele é isso, né? Ele é uma correção posterior. Você transmite ali vários sinais, 0 ou 1, né? Alguns bits desse 0 ou 1 vão chegar invertidos, né? Ele vai detectar como 0 algo que deveria ser 1, né? Se você não tem o FEC e esses bits passam errado, né? E aí, se for uma interface Ethernet, ele acusa um CRC, né? Um erro de transmissão. Já com o FEC, a gente consegue corrigir, né? Até um certo limite, né? Esses bits, né? Então, ele corrige ali o que era o 0. Ele identifica se deveria ser 0 ou 1 usando algo de matemático, né? De paridade. Para poder identificar e entregar o sinal já corrigido. Então, a gente, geralmente, numa interface dessa de 400 GB, né? A gente tem o payload de 400 GB, mas o cabeçalho utilizado ali é um cabeçalho um pouco maior, né? Para a gente transportar, provavelmente, até 480, 500 GB por segundo. Porque esse restante de cabeçalho é usado para poder fazer a conta matemática do FEC, né? E a gente tem que fazer isso tudo, né? Entrar dentro daquele módulo que é esse FPT dele, né? Que fisicamente é bem pequeno, né? Se você comparar isso com um transponder tradicional, que hoje você já tem, né? Um transponder de 400 GB, não é novidade, né? Você tem ele já num formato de chassi, né? Grande, ou o formato DCI, né? Ou até um CFP2, né? Um CFP2 DCO, onde você consegue colocar 400 GB. Mas são módulos grandes, né? Então, o desafio tecnológico, né? Do 400 ZR, onde a gente fala do Santo Grau, como é que a gente chegou nesse nível de evolução tecnológica, é colocar toda essa tecnologia que a gente tem hoje num transponder gigante, né? Num equipamento que ocupa meio rack, ou um equipamento de dois usos aqui, né? E colocar isso dentro de um módulo, que é o CFPDD, com a mesma densidade de um módulo cinza tradicional, né? Sem perder a densidade do equipamento. Então, eu tenho que colocar aqui dentro toda essa tecnologia embarcada, né? Então, aqui tem uma foto para vocês de um módulo desse. Então, geralmente, a gente tem ali um laser de transmissão, um laser de recepção, né? E aqui, um DSP, né? Que é o que a gente costuma chamar de DSP, é um chip, né? De processamento digital de sinal, né? Que é o DSP, para poder fazer toda aquela detecção coerente, compensação da dispersão cromática, cálculo do FEC, para entregar o sinal para o switch ou roteador que está ali. Então, esse DSP que é o grande desafio, né? O desafio de fazê-lo ter espaço físico e também consumo baixo de energia para a gente conseguir colocar isso dentro de um módulo, que é o CFP de 15 watts de capacidade de energia, né? Então, o que nos permitiu chegar aqui foi a evolução da litografia dos chips, né? Então, trazendo para vocês aqui um pouquinho da evolução aí da litografia, né? Dos chips, a gente saindo ali de componentes ópticos, é a mesma tecnologia de fabricação de CPUs, né? Onde você usa silício, né? E coloca ali uma quantidade de transistores para um espaçamento muito pequeno, né? Para você conseguir a mesma capacidade computacional num espaço menor, num consumo menor de energia. Então, ali a partir de 2019, final de 2019, 2020, né? Começaram a surgir essas primeiras tecnologias com 7 nanômetros, né? Então, os 7 nanômetros, um chip muito pequeno com alto poder computacional, onde a gente consegue, né? Colocar num minúsculo ali, num pedaço minúsculo de silício, toda a tecnologia que a gente precisa para um 400ER, né? Como eu falei para vocês, a modulação coerente, detecção e correção de erros, né? Detecção e correção de erros com FEC. Além disso, você tem um laser sintonizável ali no espectro do EWDM. Então, tudo isso, né? Toda essa tecnologia foi necessária estar embarcada ali dentro e a gente não conseguiria fazer um model 400ER sem ter essa capacidade computacional reduzida, no espaço reduzido de 7 nanômetros. E a gente já sabe que para esse ano já começaram a sair alguns chips, né? De 5 nanômetros, né? Acho que a Samsung já lançou alguma coisa e a Apple estava produzindo... A Apple não produz chip, mas terceiriza isso, né? Para algumas fábricas, né? De Taiwan. E já tem chips de 5. Então, a gente com certeza vai conseguir evoluir mais ainda esses módulos, né? Quando tiver de 5 ou até... Já se fala até no futuro de 3 ou 2 nanômetros. Então, falando um pouquinho sobre o padrão 400ER, né? Não mais sobre exatamente as tecnologias embarcadas ali. Como eu falei para vocês, ele é um padrão definido pela OIF, né? Um padrão para a gente utilizar 400 GB em longa distância, fazer interconexão de longa distância. Longa distância aqui no sentido de sair daquela interface dentro de um data center, né? Nós estamos falando de uma interface que vai cruzar uma cidade, uma região metropolitana, né? Então, entre 40 ali e 80 quilômetros, né? Então, a gente sair daquele modelo mais tradicional, né? Onde você tinha um switch ou um roteador, né? Um servidor ligado a um transponder, que é um equipamento grande ali, ou um DCI. E esse transponder fazendo a função DWDM, colorindo a rede ótica. Então, a gente passa a ter o módulo 400ER inserido diretamente no switch ou no roteador, né? Então, sem a necessidade de um terceiro equipamento. E esse 400ER ligado diretamente a um MUX DWDM, né? Ou a uma fibra escura direta, né? Então, a gente conseguindo fazer aí uma capacidade grande de alcance, né? Então, a gente fala ali 80, 120 quilômetros de alcance máximo com amplificação, dependendo da fibra, né? Então, obviamente, a gente tem fibras e fibras, né? Então, tem algumas melhores que outras que a gente consegue um alcance maior, né? E sem amplificação, até 40 quilômetros ali, né? Então, seriam esse dentro do padrão da OIF do 400ER, né? Então, as tecnologias ali que a gente conversou para vocês, né? O FEC, né? A modulação 16QAM, né? O tipo de quadro utilizado, né? E o padrão 400ER já está aí, já foi proposto, né? Por algumas empresas, como Microsoft, Google, Acacia, Juniper, propuseram, né? Já passou toda a fase de estudo e é um padrão já publicado, né? Então, alguns exemplos de uso aqui, né? Que a gente vai utilizar, né? É um canal direto, né? Quando você está ali 40, 50 quilômetros no máximo de distância, dependendo do padrão e da atenuação da fibra, né? Sem multiplexação DWDM, mas longo alcance, né? 400 GB ali, ponto a ponto, sem amplificação nenhuma. Ou utilizando uma rede DWDM, um MUX, né? Para multiplexar vários canais com amplificadores, né? E a gente chegando aí até 80, 120 canais. Esse é o padrão 400ER, tá? Fugindo um pouquinho do padrão, né? A gente já vê no mercado algumas empresas lançando soluções já diferentes do padrão, né? Ou seja, um pouco mais avançadas. Alguns chamam de ZR+, ou ZR+, né? Onde a gente traz um pouquinho de outras características de um transponder tradicional para dentro de um módulo que é CFP. Então, esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, ele mostra um pouquinho disso, né? Um pouquinho desse espectro aí de funcionalidades, né? O 400ER padronizado, esse é padronizado mesmo, é padrão aberto. Importante de ser aberto é porque é para vários fabricantes, né? Construindo os seus módulos 400ER e você conseguir interconectar, falar, né? Fazer essa interoperabilidade entre qualquer fabricante, né? Se o fabricante segue o padrão 400ER, né? Então, ele tem que atender aquelas características que a gente já apresentou, né? Agora, os fabricantes, alguns fabricantes estão lançando soluções proprietárias, que eles chamam de ZR+, que são soluções onde a gente já consegue fazer uma modulação talvez menor, para 300 gigas ou para fazer 200 gigas, mas um alcance muito maior, né? Então, já tem módulos desses preparados para longa distância, né? 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, ou até sistemas submarinos. Você iluminar um 100 gigas submarino com um módulo que é CFPDD, né? Então, é algo que a tecnologia hoje já nos permite. Então, usando um FEC mais robusto, né? Normalmente proprietário, ou não, né? Existe um Open FEC, né? Aberto também, que é um pouquinho mais parrudo aí do que o 400ER tem. Usando o cabeçalho ZOTN para transportar outro tipo de informação, transmissão com uma capacidade de transmissão maior. Então, o ZR+, acaba sendo um pouco mais amplo o espectro dele, né? Então, quando vocês buscarem informação sobre ZR, é padrão, né? Isso aí é padrão, todo mundo tem que seguir. O PLUS acaba sendo algo bem específico de cada fabricante, né? Depois, se essa apresentação vai estar disponível, vocês podem checar essa tabela, né? Essa tabela, ela mostra... 2 minutos. Ok. Essa tabela mostra para a gente um pouquinho desses... Os R PLUS, até onde... Quais os modos de operação, modelos de funcionamento, né? Que a gente teria. Como eu falei para vocês, a gente pode usar ele até para 7 mil quilômetros de alcance, né? Num sistema submarino, né? Então, aqui está a primeira linha, o padrão, né? Do 400 ZR e aqui os outros padrões fora do ZR normal, tá? Como eu falei para vocês, o I3E também está desenvolvendo, também está desenvolvendo, né? O seu padrão 400 ZR, né? 802.3 CW, né? E vai ter o 802.3 CP. Esses grupos de trabalho eram juntos, né? Agora foi separado os grupos de trabalho para trabalhar com tecnologias diferentes e objetivos diferentes, né? Então, isso também está sendo desenvolvido no I3E, tá? E os benefícios, acho que eu já falei, o principal deles é a densidade, né? Então, a gente tem as mesmas portas, né? No mesmo equipamento, com 32 portas, né? O mesmo alcance, né? Mesma densidade, mesma quantidade de portas sem abrir mão, né? Da densidade para fazer um sinal de longa distância ou um sinal de curta distância, né? Então, a gente tem essa grande vantagem aí, tá? E por último, o último slide aqui da topologia que a gente tenta mostrar aqui, a diferença de modelo, né? Onde eu trabalhava com aquele conceito de uma interface cinza ligada num DCI, ligada num RODM, depois na fibra, depois do outro lado, mais os equipamentos e passando para uma solução mais simples, mais barata economicamente, né? E com o mesmo alcance, mesma capacidade. Bom, pessoal, eu acelerei um pouquinho aqui para a gente não fugir do tempo e abrir para algumas perguntas, né? E queria agradecer vocês aí pela audiência de ter assistido a palestra ou quem estiver assistindo depois também, né? Obrigado aí pelo tempo. E tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Eu estou disponível para responder agora ou depois podem me procurar no LinkedIn ou meu e-mail ou Twitter, né? Da Ed Uno. E estamos aí à disposição de vocês, né? E procurando engenheiros para trabalhar com a gente também que gostarem desse tipo de tecnologia na Ed Uno. Obrigado, gente. Fico à disposição para as perguntas. Bem, muitíssimas gracias, Tiago. Muito obrigada, Tiago, por sua apresentação. Agora vamos abrir espaço para que vocês façam suas perguntas no painel de perguntas e respostas. Para aqueles que entram pela primeira vez, queremos lembrá-los de que poderão encontrar a parte de perguntas e respostas ou Q&A na parte inferior da plataforma de Zoom. Então, encorajamos vocês a escreverem suas perguntas sobre a apresentação. Encorajamos para que aproveitem a oportunidade e para que Tiago também possa responder a essas perguntas. Bem, me confirmam que há uma pergunta... Bom, me confirmam se tem alguma pergunta no painel? Sim, tem uma pergunta de família Raimundo. Que equipamento recomendaria que tenha capacidade de transmissão 400G, mas que também lide com BGP? Geralmente são equipamentos roteadores, né? Então, roteadores que fazem essa função. Então, você vai conseguir encontrar hoje no mercado suítes, né? Que tem porta 400GB, né? Que é SFPDD, né? Ou SFP. Mas, geralmente, os suítes, eles têm uma limitação, né? De protocolos ou de capacidade de rotas, né? Então, a gente recomenda para fazer o uso de protocolo BGP, né? Com 400GB, são roteadores, né? Dos principais fabricantes que hoje estão aí no mundo, né? Cisco, Juniper, Alcatel, Huawei, todos eles já têm soluções 400GB no mercado disponível. Não vai ser fácil conseguir entrega rápida, né? Porque está todos os fabricantes com uma certa dificuldade de fabricação aí por conta dos chips. Mas os equipamentos já existem, já estão sendo produzidos. Tem uma outra pergunta do Guilherme, né? Pergunta qual o conector ótico se usa nesses módulos. Esses módulos usam o conector ótico LCPC, tá? LCPC, aquele módulo bem... Aquele conector bem tradicional, né? De um... Que nas interfaces cinzas a gente usa também, tá? E o Armando tem uma pergunta aqui. O Armando pergunta qual a minha percepção de tempo que levará para os provedores da América Latina, né? LATAM, implementarem soluções de 400GB, né? Não vai levar muito tempo, né? A gente já tem projetos... A gente trabalha com outras empresas, com grandes redes. A gente já vê muitas empresas se preparando para comprar e implementar 400GB, inclusive 400ER, já a partir de 2022, tá? Então, talvez no primeiro trimestre aí de 2022, já tem algumas redes, né? Iluminando essas primeiras capacidades em 400GB, né? O 400ER, né? Ele já está ali em fase de produção, né? Ainda não muito acelerada, né? Os fabricantes dos módulos 400ER não são muitos. Então, isso está sendo feito de maneira gradual, né? E a gente já começa a perceber uma disponibilidade maior a partir do primeiro trimestre de 2022. Eu acredito que no segundo trimestre de 2022, isso já esteja em funcionamento nas redes da América Latina. Temos uma pergunta mais? Mais uma? Por Q&A? Temos mais uma pergunta pelo Q&A. Não. Essa interface, ela é uma interface de 400GB, né? Fechado, né? Completo. Mas, geralmente, isso está ligado num switch ou num roteador, né? Então, aí, no switch ou no roteador, né? Chega um pacote internente e ali você abre, você pode abrir interfaces de diversas velocidades, né? De 100, de 40GB, de 10, né? Mas a interface de linha 400ER, ela não. Ela tem que ser fechada, né? Um canal fechado só para ela e transmite 400. Um canal fechado só para ela e transmite 400. Um canal fechado só para ela e transmite 400.